Você vai pedir pra ele contar uma piada? Vamos pedir? Nossa, que medo. Escreve aí, é... É porque a gente gosta de chamar ele pelo nome, pelo cara, né? ChatGPT, escreva um... Mas será que ele sabe o que é stand-up? Deve saber, né? Uma piada de stand-up? É. Escreva uma piada para um show de stand-up, será? É. Você dá tema? É, pode colocar. Com o tema, fala aí um. Com o tema... Relacionamento. Com o tema, relacionamento. Ou casal, né? Com o tema, relacionamento. Ou quer uma coisa mais diferente? Ou com o tema... Vamos testar isso aí, vamos ver o que você vai falar. Para, sei lá. Comediante entra no... Cumprimenta a plateia e começa seu show. Comediante. Ei, pessoal, vocês já notaram como os relacionamentos são como um jogo de videogame? Plateia, risos. Já riram daí, né? Comediante. Sério, no começo tudo é novo e emocionante, certo? Você está no nível 1. A fase do flerte. Aquela fase em que tudo que a pessoa faz é incrível. Aí o jeito... Ah, o jeito como ela pisca. Pausa. Parece até que ela fez uma aula de piscadas. Plateia, risos. O computador, ele está... Ele está confiante. Ele está imaginando. Ele está imaginando. Comediante. Aí vocês começam a namorar e agora é o nível 2. A fase da lua de mel. Vocês são um casal perfeito. Com fotos incríveis no Instagram. E está pulando aí. E frases de amor no status do WhatsApp. Faz uma voz melosa. Você é a razão do meu viver. O ar que eu respiro. O chocolate quente no meu café da manhã. Plateia, risos. Plateia, risos. Está vendo só? Mas, meu amigo, a coisa começa a ficar complicada quando você chega no nível 3. A convivência. Isso é a fase do chefão, sabe? Imitando uma voz de videogame. Prepare-se para enfrentar o chefão. A tampa da pasta de dente. Plateia, risos. Plateia, risos. E mais ainda. Comediante. De repente, você... O cara, é grande a piada. De repente, você percebe que aquela pessoa perfeita tem alguns bugs no sistema. Faz uma voz narradora. Desafio, doutia. Descobrir qual dos 5 mil chinelos espalhados pela casa é o dela. Mais risos. Mais risos. Comediante. E, claro, o famoso nível 4. Quando vocês decidem morar juntos. Aí a brincadeira fica séria. Imitando uma voz narradora de filme. É em um mundo onde um casal tem que divertir ao mesmo edredom. Apenas um sobreviverá. Plateias, risos e aplausos. Olha aí, cara. Aí o comediante termina. Mas, no fim, relacionamentos são como videogame mesmo. Às vezes, você perde a vida e tem que recomeçar. Mas, quando você encontra aquele parceiro ou parceira que te ajuda a passar de fase, meu amigo, é aí que a diversão começa de verdade. Aplausos e risos. Cara, gostou? Aprovada? Com isso daí. Vou usar no show aí, já. Aí, ó. Pronto. Não tem que escrever piada que nada, rapaz. Chat GPT. Já está pronto. Não, copia e manda para mim depois. Claro. Copia e manda. Agora, vamos fazer um teste. Vai. Chat GPT. Conte uma piada no estilo Siphoned. Vai. Vamos ver se ele... Uma piada... Acho que não precisa de stand-up, né? Não. Conte uma piada no estilo Siphoned ou no estilo... Não, vamos colocar um brasileiro. No estilo Rafinha Bastos. Vamos ver se pode, né? Se a gente vai poder ler. Lembrando que as piadas do Rafinha Bastos podem ser polêmicas e ofensivas para algumas pessoas. Vou tentar adaptar uma piada dentro dos limites do respeito ou manter um toque de humor ácido. Olha só. Ele avisa. Não descreve. Não descreve. Comediante entra no palco, cumprimenta a plateia e começa seu show. O comediante. E aí, galera? Vocês já perceberam como as redes sociais são o lugar onde as pessoas se esforçam para mostrar o melhor lado da vida delas? Risos da plateia. Você faz os risos, tá? Tá. Comediante. No Facebook, você vê aquela sua amiga postando uma foto perfeita com o namorado num jantar romântico à luz de velas. E a legenda diz, meu amor, minha vida, minha razão de viver. Mas o que ela não conta é que eles brigaram pelo cardápio 20 minutos antes de tirar foto. E o Instagram? Ah, o Instagram. Lá todo mundo é fitness, né? Só tem foto de salada e suco detox. Mas o que você não vê é a pessoa devorando um Big Mac e batata frita logo depois de tirar a foto da saladinha. E o Twitter? Mais engraçado é o Sérgio. É, risado. E o Twitter então, galera? Que lugar onde todo mundo tem opinião formada sobre tudo? Você vê um tweet dizendo, a política no Brasil é um desastre. Precisamos de mudanças urgentes. Aí você descobre que o autor do tweet não votou na última eleição porque estava de ressaca. Aplausos. Risos e aplausos. Comediante. Então, meus amigos, a moral da história é, não acredite em tudo que você vê nas redes sociais, porque atrás daquela foto perfeita tem sempre alguém que acabou de pisar no cocô de cachorro. Tá. Faria uma piada. Faria. Faria, né? Faria um pouco mais... Mas ele melhorou. Ele avisou que ele ia dar um... Ele ia deixar mais leve, né, a piada? Exatamente. Ele deu um disclaimerzinho, viu só? Cara, que é meio assustador, hein? É? É meio assustador, hein? Porque não é coisa jogada do nada. Ele vai juntando... Você viu só? E aí fica aí a dica, ó. Mas será que ele pegou piada de alguém e só replicou ou ele misturou, ele criou uma coisa nova? Ele cria uma coisa nova. Não tem perigo disso que ele escreveu. Não aplaixo. É exatamente o texto de alguém. Não tem. Que doideira. Ele pega de várias coisas, referências e tal e não sei o que e monta... A piada.